E nem a prisão de Eduardo Cunha foi capaz de ligar o desconfiômetro dos figurões lá de Brasília, acusados de desviar dinheiro público. Agora, o presidente do Senado, Renan Calheiros, resolveu espernear, porque a Polícia Federal prendeu quatro policiais do Senado na semana passada. Começou atacando o ministro da Justiça, que ele classificou como um chefete de polícia. Atacou o juiz que determinou as prisões, chamando-o de juizeco. As prisões ocorreram justamente porque estavam conspirando contra a Lava Jato, que é o terror dos corruptos. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu a resposta à altura, dizendo que quando destratam um juiz, ela também é destratada. E este é mais um capítulo da vergonhosa crise ética e moral que parece não ter fim. Sair por aí xingando a polícia ou os juízes não resolve o problema de ninguém. Mas também quem é acusado, por exemplo, de receber propina dificilmente consegue se explicar. Veja só o caso, o escândalo que ocorreu aqui em Mato Grosso no caso dos incentivos fiscais. O ex-governador Silval Barbosa e boa parte do primeiro escalão foram presos e os seus advogados, até aqui, não tiveram sucesso na tentativa de colocá-los em liberdade. Porque não conseguiram convencer a juíza Selma Rosane de Arruda. Essa, sim, mereceria ser chamada de juizona pela coragem e determinação que exerce a sua missão. A grande verdade é que a opinião pública não aguenta mais. Está de saco cheio de tanto ver o dinheiro das obras, da saúde, da segurança, da educação, ser tragado de forma impiedosa pelo ralo da corrupção.